E no piseiro, tu se garante? Assina aí essa serpente aí, deixa o resto comigo Alô vaquerama pro meu Brasil Enche o copo e abre as porteiras que Adriano tá chegando na área, menina Alô vaquerama Sucesso que salvou os caravé E eu aqui Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda a sua ingratidão Desde que homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sempre o peito doer E as lágrimas descer, feito o menino não chorar Quando para de chorar, corre pra mesa do bar Tentando desabafar sua triste solidão A noite no desespero, se abraça com travesseio Veja de sentido o cheiro, que ela deixa no colchão Quando escuta o trofé, corre pra saber quem é Tenta ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo calapada